E esse carro também, chegou a hora, chegou a hora, gente eu queria só dizer a vocês que a parceria da gente tá acabando, que eu não vou dar carro a ninguém, quem quiser que compre o seu, eu vou pular, aqui acaba a nossa parceria, beleza? Eu vou deixar você aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Então era um carro muito gostoso de dirigir, tem uma dirigibilidade muito boa que lembra um SUV, né? Pois é, Vário, você tocou agora numa questão bem interessante, que eu particularmente, eu digo que a Turo, ela funciona muito mais como um carro urbano do que como uma picape. Eu adoro, eu adoro a Turo, você anda, você tem praticamente a mesma sensação de estar no SUV. Exatamente, essa é a impressão que a gente tem ao dirigir este carro. Um dos carros mais aguardados, mais pedidos dos últimos tempos, desde o lançamento da Fiat Toro, a galera vive pedindo um SUV derivado da Fiat Toro. E eu também defendo muito essa ideia, sei que vai criar uma briga dentro de casa, por causa da Jeep, mas eu acho que ia ser bem legal. Você até mostrou, né, lá no Salão do Automóvel de São Paulo, você mostrou o Fiat Fastback, né? Vamos ver aí um trechinho da reportagem com o Silvio Menezes, diretamente de São Paulo. É, esse carro aí, cara, ele é de brincadeira, você não tem a menor dúvida. Hoje existe essa correria louca em busca do SUV, todo mundo tem um SUV. E a Fiat aí, quando chegar, vai estar bem na frente, porque o modelo, a concepção de SUV da Fiat, pelo menos o carro foi apresentado no Salão do Automóvel, e que eu acredito, não vai mudar muito disso aí, ficou muito bonito. É, o carro muito à frente. Mas, pois é, né, isso aí é que você, as pessoas já têm aquele hábito de dizer que... Olha o que, né? É o retornado. Alô? Bom dia. Tudo bom? Nós viemos lhe buscar. Venha conosco para o nosso planeta. Valeu, obrigado, viu? Tchau, querido. Vamos lá, Silvio Menezes, de volta aqui dos bastidores do Autoplay do Carro Retado, juntos mais uma vez no lançamento da Fiat de Toro 2020. Sim, Silvio, não houve alterações na motorização, né? Continuam sendo equipadas com os mesmos motores da linha 2019. E vamos falar agora dos preços. O preço inicial desse carro aí, estamos falando de 92 mil e uns quebrados, quase 93 mil reais na versão mais barata. E a versão top de linha, a Ranch, como é que é o nome? Ranch? Irmão, diga a versão top de linha, a versão mais cara. Eu tô querendo falar bonito igual você fala, pô. Não, eu não falo não. Bota a versão mais cara, que aí a gente... A versão mais cara, cujo nome está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo. Aí a gente tá falando de um carro de 160 mil reais. Vamos falar sobre também os concorrentes da Fiat de Toro, não é verdade? Muita gente tem como a Renault Duster Orochi como um concorrente da Fiat de Toro, né? Por causa do porte intermediário e tudo mais. Mas as vendas da Fiat, da Renault Orochi, passam longe das vendas da Fiat de Toro. Mas a Volkswagen e a Ford estão preparando o que se chamam de anti-touro, né? É isso aí. Só que da Ford ainda não tem o nome definido, né? Eles já trabalham aí, existem estudos apontando que o consumidor, ele quer esse tipo de carro. Aí até 2025 deve haver uma procura muito grande com isso, carro SUV. Então por isso que tá todo mundo surfando nessa onda. A Volkswagen também mostrou o Taroc. Taroc, é esse. Taroc, não é uma mistura de touro com a Maroc, não. É uma mistura, um nome falecido. Até nos bastidores, até dizem lá que eles deram uma copiada no nome, brincam com essa história. Claro, quem tá brincando, a gente não tá acabando com a marca de ninguém, é só uma brincadeira. Não, não, não. Você também pode ter copiado ou você tem... Nada se cria, tudo se copia, na verdade. Na verdade, você se inspirou, vai. É, se inspirou, é verdade. Pois é, galera. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tanto no canal do Autoplay, quanto no canal do Carro Retado, aqui do meu amigo Silvio. Beleza? Ativar as notificações também, né? É, porque a gente tá precisando de dinheiro. É, a gente tá precisando de dinheiro. A gente tá precisando de pagar as contas, os boletos não param de chegar. Ajuda aí, meu irmão. Pense como um vencedor. Meus boletos pensam sempre assim, vencem todos os dias. É. Então é isso aí, galera. Continua acompanhando o Autoplay todo sábado na TV Tambaú, às 9 horas da manhã. De segunda a sexta, estamos lá na Jovem Panjou Pessoa, trazendo dicas, novidades e curiosidades sobre o mundo dos automóveis. E acompanhe também o nosso amigo Silvio Menezes, lá na TV Jornal, aqui em Recife. Nós estamos aqui em Pernambuco. Acompanhe também pelo YouTube. Silvio, muito obrigado aí pela parceria, novamente juntos aqui numa gravação de vídeo. E você agora está me devendo uma visita lá na Paraíba. Sobe aqui mesmo. Vamos lá. Bem-vindo aqui. Você está... Na minha casa. Você está me devendo uma visita lá na Paraíba agora, viu? Sabe o que tem lá? Uma coisa que eu gosto demais? Esse cachorro quente das praças lá que você tem. Ei. Cachorro quente com ovo de codorna. É isso aí. Tamo junto, viu? Sabe o cara. Ele é o cara aqui de Recife. Valeu, Mário. Obrigado aí, galera do Autoplay. Tchau, meu. Olá, pessoal que acompanha o Autoplay aí na TV Itabaú. Sou Fábio de Santana, presidente do Civep. Quero registrar nessa oportunidade o sucesso que já está sendo o meia-feirão Civep. E convido você que está atrás do seu primeiro carro, ou de trocar o seu semi-novo, a procurar as lojas que fazem parte desse evento. Onde você que procura o seu primeiro carro, seu semi-novo de qualidade, procura as lojas filiadas através do Instagram que está aí no vídeo. O evento está acontecendo em mais de 50 lojas, em todas as 1 pessoa. E para conhecer as lojas participantes, só é acessar o Instagram do Civep, que está aqui abaixo. Confiram o vídeo e saibam mais informações sobre o Mega Feirão Civep. Mega Feirão Civep. São mais de 50 lojas com ofertas imperdíveis para você trocar de carro ou comprar o seu primeiro carro. Compre seu semi-novo com zero de entrada, primeira parcela para 60 dias e taxas a partir de 0,79 ao mês, de 15 a 27 de julho. Visite uma das lojas filiadas ao Civep e aproveite essa oportunidade. É o Mega Feirão Civep. Realização, Sindicato do Comércio dos Revendedores de Veículos do Estado da Paraíba. É isso aí galera, o programa Autoplay de hoje vai ficando por aqui. E você pode conferir tudo no portal t5.com.br e também no YouTube barra programa Autoplay. É isso aí, continue ligado na Jovem Pan João Pessoa, porque além de você ouvir a melhor programação do rádio, né Nicolas, você também fica muito bem formado com as principais novidades, dicas de mecânica e manutenção com Autoplay na Jovem Pan João Pessoa. Então sintonize 102,5 FM. E siga também a gente nas redes sociais. É isso aí, fica agora com o Romulo Soares no comando do Tâmbalo Imóveis. Um bom final de semana para você. Fica na paz e até sábado que vem. Foco, força e fé. Até. Foco, força e fé.